Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Carolina e vim aqui gravar esse vídeo pra falar sobre esse robô, né? Que é um sistema, né? Que te dá aí a possibilidade de você acertar aí 14 e 15 pontos na loto, né? Que na verdade, né? Como eu disse, é um sistema, tem muita gente com dúvidas, tá? Em relação a esse sistema. E muita gente veio me perguntar, né? Porque eu postei meus resultados lá no Instagram, no Facebook, se realmente funciona, né? Se realmente cumpre, né? A promessa de você tá aí acertando 14 e 15 pontos, né? Se realmente ele vai te trazer resultados, então fica tranquilo que nesse vídeo eu vou tirar todas essas suas dúvidas, tá? Se vale a pena mesmo. Inclusive, gente, eu tenho um alerta extremamente importante pra poder te passar, tá? Pra você não tá aí jogando o seu dinheiro fora, pra você não tá aí sendo enganado, né? Nem nada do tipo, tá? Eu vou pedir desculpa se eu precisar cortar o vídeo ou alguma coisa do tipo, porque eu não tô muito acostumada aqui com o YouTube ou se eu falo alguma coisa errada, tá bom? Então, se você tá pensando em comprar, fica comigo até o final desse vídeo. Então, gente, afinal, né? Pra que que serve esse sistema ser robô? E o que que aí ele vai te ajudar? Então, o sistema, né? Ele aumenta aí as suas chances de ganhar nos jogos da Loto Fácil, tá? Ele te dá aí muito mais chances, né? De você acertar muito mais pontos. Eles fazem, né? Através de análise e estratégia de jogos e jogos também anteriores, né? Eles vão te dando todas essas estratégias. Mas eu já vou te adiantando que funciona assim, tá, gente? Funciona muito. Tem muita gente utilizando esse sistema e tendo ótimos resultados. Inclusive, eu vou tá deixando aqui embaixo na descrição do vídeo um site, tá? Oficial do sistema, pra você tá aí no lado robô, né? Que é a mesma coisa, pra você tá aí no lado, vendo as informações. Tem vários depoimentos de pessoas lá que estão usando e tão lá postando a sua experiência, tá? Eles estão tendo muitos resultados com o sistema. Você já deve ter visto ou conhece alguém ou já ouviu falar, né? Que alguma pessoa, que a pessoa acerta aí várias vezes em vários jogos da loteria, né? Jogos de Loto Fácil, né? Porque são muitas pessoas utilizando esse sistema. E esse sistema, ele faz aí aumentar as suas chances de ganhar, tá? Eu vejo muita gente aí dizendo, né? Que se comprar, vai acertar todos os jogos. Que nunca vai perder. Que vai ganhar dinheiro assim, fácil. E não é bem assim que funciona, tá? Eu vou ser assim, bem sincera com você. Tô aqui pra dizer a verdade. Não funciona assim, tá? Não é porque você comprou o sistema, né? Que você vai ganhar todos os jogos. Não é assim. Até porque, né, gente? É uma loteria. E é óbvio que vai ter vezes que você vai perder. E isso aí não tem como você evitar, tá? Mas as chances de assertividade são bem maiores. Mas eu posso te garantir que você vai acertar alguns jogos durante a semana, tá? No mês, ou acertar um ou dois, que seja. Mesmo assim, já vai estar valendo a pena, né? Comparado aos investimentos que vocês vão fazer adquirindo o robô. Então, vale muito a pena, tá? E como é que você vai receber, né? Você vai acessar. Você vai acessar pelo seu e-mail, tá? Quando você faz a compra do robô, eles enviam o acesso pro seu e-mail. Então, é muito importante lá na hora de você comprar, você colocar o e-mail certinho. Que lá tem um lugar pra você colocar o e-mail, tá? Nesse e-mail que você vai receber o seu acesso. E uma das perguntas, assim, recorde, né? Que eu recebo muito. É como comprar e onde comprar esse sistema? Qual site? Então, gente, vocês têm que ter muito cuidado, tá? Porque ele só é vendido no site oficial. Ele não é vendido em outro lugar, tá? E pra estar te ajudando, eu vou estar deixando o site do link aqui embaixo. Como eu disse pra vocês, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Lá vai ter todas as informações, tá? Tem um vídeo lá passo a passo. Eu aconselho muito vocês verem esse vídeo, tá? De como funciona o sistema que você vai entender melhor, tá? Eu recomendo que vocês assistam. Tem depoimentos lá de pessoas, tá? E que tem muita gente ganhando dinheiro com esse sistema, tá? E outra coisa que eu queria falar pra vocês. Pra vocês não estar caindo em golpe, nem nada assim do tipo, gente. Não é simplesmente você ir lá jogar no Google o nome. E vai aparecer lá várias coisas de robô da Loto. Vocês podem estar sendo enganados, tá? Teve uma conhecida minha que comprou, não falou comigo. Falou depois comigo, comprou. E o que que aconteceu? Tomou golpe. Ela pagou e não recebeu o produto. Gente, tem que ter muito cuidado. O LX Mercado Livre, eles estão aproveitando pra dar golpe, tá? Fora que eles podem estar pegando os seus dados, né? Do seu cartão de crédito, do seu... Das suas coisas, né? Enfim. Muito cuidado onde vocês compram. O link oficial é esse que tá aqui na descrição, tá? Eu tô deixando aqui pra ajudar você, pra você não tá caindo nenhum golpe, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tá respondendo todo mundo. Tchau, tchau.